Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas Eu espero que esse programa seja uma grande bênção de Deus na sua vida, que você possa ser muito edificado nesse dia Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas São perguntas que você, membro, telespectador, envia para a gente e nós aqui estamos para responder as suas dúvidas Eu quero apresentar ele que vai participar do programa de hoje, que ele é seminarista da FAECAD e membro da Assembleia de Deus do Ministério Rema Meu amigo Alexandre Santos, seja muito bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado pelo convite, pastor Pablo, é com muita alegria que eu recebi esse convite Até porque já faz tempo que nós não nos vemos, né, e a saudade já batia e aprova o Senhor que fosse neste dia Muito obrigado Que bom, ele também que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu Ministério de Madureira, bacharel em teologia e presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu E congregações Jaziel Aguiar Grande Pablo, estamos aí mais uma vez, é um prazer poder estar aqui compartilhando as nossas ideias, as nossas discussões Esclarecendo as dúvidas dos telespectadores E ele também que é pastor da Assembleia de Deus, caetés e graduado em História, Otávio Silva, seja bem-vindo Obrigado Pablo, Deus abençoe o nosso dia e que nós possamos discutir aqui sadiamente coisas do reino Com certeza será de edificação para todos nós e os telespectadores que nos assistem Ele também que é pastor bacharel em teologia e missiólogo, Márcio Silas, seja bem-vindo a Tenados Muito obrigado Pablo, que Deus abençoe todos os telespectadores e que o programa seja um programa edificante para cada um no seu lar Maravilha, vamos lá, lembrando que durante a programação passa o telefone da Boas Novas Aonde você pode enviar um tema, pode continuar a enviar perguntas e até gravar um vídeo no WhatsApp Nós queremos esclarecer todas as suas dúvidas, poder ser um canal de bênção na sua vida Muito bem, vamos lá, chegando aqui mais uma primeira pergunta do dia Que diz assim Gostaria que me tirassem uma dúvida sobre a questão da mulher ser submissa ao marido O que é de fato essa submissão que está escrita na Bíblia? Como é que a gente pode fazer para esclarecer esse termo de submissão? A gente sabe que ao longo da história, submissão foi até um termo um tanto quanto corrompido por alguns pastores Algumas pessoas achando que submissão é autoritarismo Às vezes o cara trata até como um carrasco dentro de casa, colocando a mulher sobre uma liderança autoritária E não é isso que a Bíblia fala sobre submissão, né? O que vocês podem responder em relação a essa pergunta? Começar aqui pelo meu amigo Jaziel O que significa submissão segundo as Escrituras Sagradas? Bom, Pablo, a submissão é exatamente estar debaixo da obediência Agora, esse tema, ele é um tema que ao longo dos tempos tem sido um tema polêmico Mas é um tema muito simples de se compreender Se nós fizermos as coisas certas desde o princípio Nas Escrituras, essa submissão é comparada com a submissão da Igreja a Cristo Então, vamos lá, tudo aquilo que as Escrituras nos deixam como ensinamento não pode ser ruim É bom, né? E essa também não é ruim, essa submissão Desde que a mulher lá atrás tenha se preocupado em qual marido ela vai casar Em qual homem ela vai escolher como marido Se ela escolheu um homem que ela entende, no período do namoro Ela viu que é um cara que é respeitador É um cara que a ama É um cara que tem princípios Ela pode ficar despreocupada em ser submissa a ele Porque ele também vai ter observado o que vem a seguir Que a Bíblia nos fala para amarmos as nossas esposas Então, vamos trazer aqui para a Igreja Nós como Igreja, nós não confiamos a nossa vida em Cristo A direção da nossa Igreja, da nossa vida a Cristo E nos despreocupamos A gente entrega e relaxa E se despreocupa A mesma coisa a mulher Se ela entende que o marido dela é um homem de Deus Ela também fica tranquila em ser submissa a ele Porque sabe que ele, a amando, ele vai cuidar dela Ele não vai usar essa autoridade para humilhá-la Para forçá-la a alguma coisa Não, ele vai usar essa submissão para cuidar dela Para amar, para respeitar Então, a gente entende que não é uma submissão tirana, déspota Na verdade, é uma submissão que você está debaixo daquele amor Daquele carinho Daquela proteção do marido Porque essa é a verdadeira submissão Que essa é a nossa submissão em relação a Cristo Nós estamos submissos a ele Porque ele nos protege, nos guarda, nos preserva Senão seria Deus um tirano, né? Senão seria Deus um tirano, não é verdade? Se nós encararmos essa submissão como alguma coisa ruim Nós estaríamos dizendo indiretamente que Deus é ruim Porque se pede para que nós amemos nossa esposa Assim como Cristo, amor, a Igreja Então, o que é Cristo para a Igreja, né? Um tirano é alguém que utiliza de poder E há uma diferença entre autoridade e poder A autoridade é alguma coisa que o outro me autorga E o poder é aquilo que eu acho que eu tenho E por conta de usar o poder, eu humilho o outro Quando eu preciso usar o poder, eu digo não e não E acabou, não quero te ouvir Quando, na realidade, a submissão da mulher Ela precisa ser compartilhada Nós entendemos que o homem e a mulher, para Deus Está em pé de igualdade, enquanto filho e filha de Deus Então, ela também tem as ideias dela Ela também tem as opiniões dela O homem é a cabeça, sim Mas eu compararia a mulher como o coração A mulher é muito mais sentimental do que nós Nós somos muito mais racionais E muitas vezes, por conta dessa racionalidade Não conseguimos perceber que ela está certa Porque eu sou racional, assim Somos sistemáticos, né? E acreditamos que daquela maneira é a maneira correta E acabamos não ouvindo E aí deixamos de utilizar de autoridade para usar de poder É, um dos grandes problemas hoje da questão da submissão São os movimentos de feminismo Que começou com uma boa proposta E hoje deturpa até mesmo questões bíblicas e familiares Como já foi dito, a questão da submissão da mulher Ela tem que ser feita, mas submetê-la em amor Não com autoritarismo ou qualquer sentimento Parecido de domínio E a gente precisa entender que Apesar do contexto em que a Bíblia foi escrita Isso não é um anacronismo Porque a gente está falando de amor A gente está falando de sentimentos E não apenas da estrutura Alguns vão dizer, não, mas a Bíblia foi escrita No contexto patriarcal Isso não tem nada a ver quando se aplica a questão marido e mulher Até porque, como já foi dito Eu concordo com o que os senhores falaram No sentido de que Cristo é tomado por exemplo No que diz respeito à nossa submissão Nós nos submetemos a Ele em amor Porque Ele nos amou primeiro E assim, eu acho que esse processo Se dá num casamento, numa relação marital Quando há amor, não há problema Em haver submissão, parceria Até porque a mulher foi posta nessa condição De ser parceira do homem De ser alguém que está ali adjunta Para auxiliar nas questões do lar Você pediu que o sucesso do casamento Pastor Marcio, não é o muito amor Mas o mútuo amor, né? O amor mútuo Que a submissão ali não tem a ver com inferioridade Mas é uma posição no relacionamento, né? Corretíssimo, Pablo Eu gostaria de acrescentar aqui Muito bem colocado pelos senhores Que o arquétipo desse relacionamento de submissão Aponta para Cristo E o texto mesmo, Paulino, ele vai dizer que Cristo se sacrificou Pela igreja e como Ele fez, o marido deve fazer Então a expressão ali, no caso submissão Ela vem apontar apenas para hierarquia de papéis Não tem a ver com essa história de subordinação Inferioridade Aliás, porque todos os dois Por criação, tem direitos iguais Porque ambos são criação direta de Deus E esse é o problema Quando a gente inverte os papéis Que é o problema da sociedade É a inversão de papéis O homem como cabeça Provedor, sustentador E a mulher é que utiliza esses recursos para edificar Por isso que a Escritura, de maneira bem correta Ela acertadamente afirma Que a mulher sabe edificar Então essa submissão, ela passa por amor Porque primeiro o homem tem que amar e se sacrificar pela mulher E nunca em tirania, sempre em amor Maravilha, mais uma pergunta aqui E diz assim Qual a diferença de ser crente e de ser cristão? Vamos lá É simples, né? É, uma resposta simples Crente, etimologicamente, é aquele que crê Todo aquilo que crê é crente Não importa naquilo que crê Mas se crê, é crente E ser cristão tem muito mais a ver com uma atitude cristã Eu conheço pessoas que não são Não professam a fé evangélica Não acreditam até mesmo em Cristo Mas na sua prática diária Tem práticas absolutamente cristãs Porque talvez não entendam Que por serem criaturas de Deus Tem Deus nelas, né? E agem dessa maneira Eu acho que ser cristão vai muito além De uma fé De estar ligado a uma religiosidade Mas, sobretudo, a atitude diária É, porque às vezes na igreja o pastor Lá, glória a Deus, crente Mas aí o crente, o termo crente está aberto Você não está definindo Porque até o ateu é crente Ele cria no ateísmo dele Então, crer Perfeitamente O crente foi uma expressão Que hoje, sociologicamente Foi colocada Específica para o evangélico Muito utilizado E cristão é mini-cristo É um reflexo de Jesus Um seguidor, né? Um seguidor de Jesus Corretíssimo E eu aí concordo com a expressão de Paulo Ser cristão é ser conformado à imagem de Jesus Já literalmente diverge da expressão O crente Porque o crente é o que crê O cristão é aquele que a sua imagem Está sendo moldada à imagem de Cristo É um reflexo de Jesus, né? Pastor Otávio Vamos lá É lícito se casar novamente? Tendo em vista que muitos se casam apenas no civil E utilizam o fato de não terem casado no religioso Para se divorciar? Olha, não ter casado no religioso Não é motivo para ninguém se divorciar Existem várias, diversas pessoas que se casaram só no civil E estão casadas até hoje Então isso é basicamente uma desculpa Você dizer que vai divorciar porque só casou no religioso Então você não teve, entre aspas, a bênção de Deus Então você pode se casar novamente A Bíblia diz, né? Em Romanos, capítulo de número 13 Falando das autoridades Que todo ser está sujeito às autoridades Então o casamento na nossa sociedade Ele só é validado a partir do momento que ele passa pelas instituições civis E depois disto você está casado Então se fosse assim a gente só passaria pela questão religiosa Crente não precisava casar no civil, não precisaria ir a um cartório Ele só iria à igreja e o pastor dele diria Você está casado e hoje você está abençoado Se esse fosse o maior dos problemas Ou a forma de resolver os problemas A gente não teria pessoas que gastaram fortunas Milhares de reais fazendo festas dentro de igreja Se divorciando Eu acho que casar no religioso ou casar no civil não é a diferença Que vai ser estabelecida para você se manter casado O que te mantém casado é o amor, é a renúncia E dentre outras coisas que são adjacentes à vida de casado Até porque tem muita gente que é casado no civil Mas na verdade a vida dela não revela um verdadeiro casamento E o casamento religioso me parece que também é surgido Até por uma influência católica Porque toda princesa, toda camponesa teria um direito de um dia de princesa Até para a igreja dominar a sociedade Então tem mais um significado até político do que espiritual Porque quem casa é Deus Eu não tenho poder para abençoar ninguém Eu ministro, oro, clamo a Deus para que Deus preserve o casamento Mas é o próprio casal que vai decidir se vai ser benço ou não Através do testemunho da relação deles Quem celebra o casamento não é o pastor Quem celebra o casamento é o casal que está celebrando Quem celebrou o seu casamento foi o pastor tal, foi o padre x, y, enfim Mas quem celebra o casamento são os entes que estão casando E a pergunta é se é lícito ou se não é lícito o divórcio Bom, não foi para isso que Deus instituiu o casamento Instituiu para que fôssemos, desde lá do Éden, uma só carne Compartilharmos tudo juntos E que isso seja para a vida toda Não é isso? Então a questão aí, como bem colocou o pastor aqui É apenas uma mera desculpa Para dizer, ah, eu não casei no religioso Então eu estou livre para poder fazer Querendo justificar o pecado Muito bem, o papo está muito bacana aqui As respostas, com certeza, está edificando muito a sua vida Mas vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo Não saia daí, porque o Antenados volta já, já O Antenados na Geral está de volta aqui, no segundo bloco Eu quero incentivar você a participar também da nossa página no Facebook Ali a gente tem os recortes dos melhores momentos do nosso programa Onde você pode compartilhar, curtir, dar um joinha lá Divulgar a palavra de Deus Também temos um canal no YouTube Onde colocamos ali todo o nosso programa Toda a nossa programação Para você compartilhar e rever também o Antenados na Geral Pastores, mais uma pergunta Hoje o Antenados, perguntas e respostas É esse bate-papo bacana Que acho que é interessante, né? A participação do nosso público Então tem muitas dúvidas aqui Das diversas dúvidas, né? Então vocês têm que estar preparados mesmo para responder, né? Então vamos lá Mais uma, diz assim Estou me preparando para o batismo E toda vez que leio a Bíblia Sinto uma quentura por dentro do corpo E às vezes algo me incomoda dentro do ouvido Isso é... Ué, peraí E às vezes algo me incomoda dentro... É isso mesmo, produção? É no ouvido? Então tá bom Isso é normal? O Alexandre não é otorrino, é dentista Mas será que tu consegue responder? Nós somos imbuídos, obviamente Por sensações, né? E nós nos colocamos Em diversas situações no nosso dia a dia Que nos emociona Assim como nos emociona um filme Assim como nos emociona um livro Ele diz que lendo a Bíblia Sente coisas diferentes A partir do momento que nós estamos realmente dispostos A sentir alguma coisa Nós acabamos colocando dentro de nós Que precisamos sentir O único problema dessa situação Assim, eu vejo dessa forma É quando nós acreditamos Ou apenas acreditamos Que Deus está falando conosco Se eu sentir alguma coisa, né? Quando na realidade Eu não necessito me arrepiar Chorar, me comover Para entender que Cristo está falando comigo Porque Ele já deu provas De que me ama Sobretudo Quando enviou o seu único filho Por nós, né? Por amor a nós Enviou o seu único filho Para nos salvar De todo pecado Então, partindo desse princípio É normal A partir do momento Em que você se coloca nessa posição De sentir alguma coisa De refletir E realmente O nosso corpo Ele promove Esse tipo de sensação Ele promove Esse tipo de sensação De arrepio De dor De angústia Porque nós somos confrontados E quando nós confrontamos O nosso cérebro Diz para a gente Que precisamos reagir E alguns reagem chorando Outros reagem se arrepiando Outros Como ele disse Um incômodo no ouvido Enfim Mas de qualquer forma Isso é normal Isso aconteceu com você? Quando foi se batizar? Não? Teve algo parecido? Não, não Não aconteceu, não Agora É interessante O que o pastor falou aqui A gente tem que entender Que as emoções Até elas fazem parte Da história da igreja A gente tem, por exemplo Os relatos De Jonatas e Eduardo Quando pregavam As pessoas queriam se agarrar Nos bancos Pensando que estavam Caindo dentro do inferno O problema correto ali Que ele acertadamente falou É que a gente não pode Transformar o sensorial Como se ele fosse uma regra Pode acontecer Na escritura Você tem, por exemplo Jeremias Dizendo Enquanto eu meditava Ele sentiu a mesma coisa Que esse cara Só que ele estava Meditando na palavra Ele disse Eu meditava e acendeu Dentro de mim um fogo Um fogo se acendeu Então essas sensações Podem até ocorrer Não é nada normal Agora ele não pode Transformar isso em uma regra Como disse aqui E às vezes espiritualizar Também a situação Porque às vezes Ele coloca isso como regra A outra pessoa Que não sente Vai falar Peraí, o que está acontecendo? Será que ela está em pecado? Ela está em pecado Cada um tem sua experiência Individual, particular Mas essa eu ainda Não tinha ouvido não Algo dentro do ouvido Realmente é a primeira vez Mas eu concordo Com o que os pastores falaram Pode ser Será que é uma dor Não que dê o Tite Vou mergulhar nessa água aí Já estou sentindo adorante Ele está se preparando Para o batismo Eu entendi Ele está estudando Ele está se preparando Na palavra, não é isso? É verdade Mas cada um de nós Vai ter a sua experiência pessoal Quando participamos Das coisas de Deus Quando oramos Quando lemos A palavra de Deus E é importante Que a gente Dê valor Sim a essas coisas Mas não se apegue Somente A essa questão sensorial Exatamente como Os amigos aqui falaram A fé também Ela é no original Emunar Que tem mais a ver Com obediência É crer e obedecer Então é importante A gente falar sobre isso Porque às vezes A pessoa acha que A fé está baseada Só em emoções E a pessoa que não tem O temperamento dela Não é sanguíneo Então ela não sente nada Então a gente vai limitar O evangelho E a fé E as experiências Vai restringir As pessoas que sentem E da verdade Quando Acho que Abraão Quando teve filho Lá para os 90 anos De idade Imagina Esperar até 90 anos De idade Para cumprir uma promessa Tudo que ele não tinha Era emoção ali Tudo que ele não tinha Era essa expectativa Esse queimar Pelo contrário Acho que até desânimo Passou pela cabeça dele Mas foi o pai da fé Isso é até uma evidência De que a fé Tem mais a ver Com decisão Com obedecer Com realizar Do que com sentir O pastor Márcio Ele falou bem Sobre a questão sensorial Acho que a gente Precisa sempre diferenciar O que é sensorial Do que é espiritual Essa reação Que esse rapaz Ou essa senhora Teve Ela é uma reação Dele à palavra E não uma reação Da palavra Nele A reação da palavra Em nós É produzir Questões espirituais A santificação Dentre outras Questões espirituais Agora a minha reação A palavra O pastor Márcio Citou aqui Muito bem Pode ser diversa Jeremias Abacuque disse Ouvindo o meu Meu ventre estremeceu O camarada ficou Com a barriga lá É a reação De cada um Quem aqui nunca Sentiu uma reação De chorar De se jogar no chão De gritar As pessoas sentem Quem tem sentimento Vai sentir algo diferente Eu não quero defender A dicotomia Nem a tricotomia Mas o apóstolo Paulo Lá em Tessalonicense Ele fala até Num termo grego De corpo Alma e espírito A alma Que é a sede das emoções Da percepção Do ir Do vir Do sentido Do gostar É por aí Né Pastor Márcio Correto Agora eu queria destacar Só uma coisa Você falou muito bem A fé Ela sempre tem que ser Evidenciada Por essa resposta Na verdade Vem pelo ouvir Vem pelo ouvir E o ouvir Pela palavra de Deus Então Sempre tem a ver Realmente A gente tem que fazer Essa diferenciação O que parece Que não ocorre hoje Esse é o problema É verdade Às vezes O pregador O pastor Já também espiritualiza A situação Ele é tendencioso Se utiliza Se utiliza Desse envolvimento Assim como Num show Você se envolve Você grita Pula Se diverte Sorri O pastor Muitas vezes Envolve Toda A assembleia Todos os ouvintes Nessa Nesse Fulgor Nessa emoção E aí você Chora Cai Mas como O pastor Falou perfeitamente Que essa Essa reação É nossa Em relação A palavra Porque Não adianta Você sentir Se arrepiar Sapatear Rodar Orar em línguas E continuar De a mesma maneira Então Isso é Hipocrisia Não houve modificação Respondendo aqui Se é normal Ou não Tanto faz Vai depender de cada um Não se sinta culpado Se você sentir Se você não sentir Também não se sinta culpado Viva as suas experiências Sempre com equilíbrio Vamos lá Mais uma pergunta Sempre ouço pregações Sobre a graça E o amor de Deus Mas ainda Não entendi muito bem O que é graça E o amor de Deus Como é que a gente pode responder Fácil de responder É A graça É É algo que Nós não merecemos E recebemos E o amor É o que produz Essa graça O amor Produziu Essa graça Esse favor Que nós não merecemos Da parte de Deus Esse grande amor Que Deus teve Pela sua criação Pelos homens Fez com que Ele nos abençoasse Com essa graça E nos trouxesse De volta Para ele Depois que nós Fomos manchados Pelo pecado E nos separamos De alguma forma Do nosso pai Então essa graça Ela vem justamente Nos trazer de volta Para ele Vem nos Conceder a salvação Para que nós Possamos um dia Estar ao lado dele Novamente Bom A pergunta é muito boa Ele respondeu Já acertadamente Só Vou colocar aqui Algo bem interessante Analogia O que a gente Compararia O amor E a graça O amor seria O projeto Idealizador De Deus Para o homem O homem Erra Mesmo assim Deus em vez de puni-lo Deus o presenteia Para que ele retorne Ao projeto original Então você tem aí O amor Que é revelado No propósito de Deus Que Paulo diz Que é um propósito Abençoador De nos salvar em Cristo E a graça É o presente Que ele enviou Que é Cristo por nós Uma vez Perguntaram lá Alexandre O que é interessante Fazendo Obviamente corroborando Com a resposta do irmão Trazendo para uma Para uma situação Mais corriqueira Mais do dia a dia Que é a forma Que eu gosto De estar passando Para as pessoas A graça O amor Seria aquilo Que eu sinto Por um Por um pobre Por alguém Que eu perceba Que está passando Por alguma dificuldade E eu me apiedo E eu tenho aquele amor Por aquela pessoa Mas se eu não fizer nada Fica apenas no campo do amor A partir do momento Em que eu me movo Até ele E dou a ele Aquilo que ele necessita Eu estou dando a ele Eu transformo esse amor Em graça Né Então esse presente É justamente É a ação de Deus Em nós Que ação é essa? A ação que foi promovida Em Deus Que é amor Ele não está amor Ele é amor Ele não pode ser Que ele ame Não, ele é amor E por ser amor É parte da natureza Dele amar Mas a partir do momento Em que ele Vem até você E te agracia Te presenteia Isso vira graça Que eu acho que Uma das grandes dificuldades Do ser humano É aceitar a graça Parece que a pessoa Tem uma dificuldade Eu sei que é difícil Porque o amor de Deus É absurdo Tu vê a palavra Do filho prótico É um absurdo mesmo É um amor absurdo Aí um rapaz Chegou lá na igreja E perguntou Mas rapaz Como é que pode? Tem tanta coisa Para melhorar na minha vida Para consertar na minha vida E Deus tem me abençoado tanto Eu falei Isso é graça Deus te abençoa Enquanto te conserta É graça Favor e merecido Então acho que a gente tem que Eu sei que é difícil Como é que pode? É porque nosso amor É muito limitado A gente às vezes Quer basear o amor de Deus Segundo o nosso amor Mas se a minha consciência Me condena A Bíblia fala sobre isso Se meu coração me condena Deus é maior Que o meu coração Verdade Eu acho que Corroborando aqui Com o que os demais falaram A graça Ela manifesta Esse amor de Deus Ela manifesta Em todos os aspectos Paulo diz em Romanos Que Deus nos amou primeiro Sendo nós ainda pecadores Então você vai ver Isso é uma loucura Você amar alguém Que está numa condição Totalmente contrária Ao que você idealizou Se você entrar no Supralaspisarianismo Não ia falar Tu vai ficar maluco Mas aí Deu minha mão antes Da fundação do mundo É Entendeu Então Como é que pode um Deus Que é santo Me amar Sendo eu ainda Um pecador E estabelecer Todo um projeto Um plano de amor Como os pastores Citaram aqui Entregar seu filho Que é santo Para morrer por mim Então acho que a graça E o amor de Deus Elas são coisas que Estão em concordância A graça Ela vai manifestar Esse amor A todo instante Eu vejo a graça Como algo Para manifestar Esse amor E o amor E o amor de Deus É claro Ele faz com que a graça Seja efetuada em nós Então é uma relação Recíproca Entre ambos os termos Tanto na teoria Quanto na prática Maravilha Então precisamos Para mais um break Passar rapidinho O programa Quando é bom É assim mesmo Ele passa rápido Você que está aí Já já O Antenados volta Fique ligado Não saia da telinha Da Boas Novas Voltaremos já já Antenados volta Aqui para o terceiro bloco E o papo está muito bom Muito edificante Sempre incentivando você A participar do Antenados Estamos aí nos 27 estados Do nosso Brasil É muita gente Vendo e participando Quero que você divulgue Na sua cidade No seu bairro Na sua vizinhança Para a sua parentela Lembrando que eu quero Que você participe Eu quero que você também Visite o nosso site www.boasnovas.tv Ali caso tenha um amigo Que não tenha Acesso à TV Ele pode assistir Pela internet De repente ele está lá Do outro lado do mundo Num país que não pega A Boas Novas na TV Mas pela internet Ele pode acessar E assistir o programa E ser muitíssimo Abençoado Pastores Vamos lá Para mais uma pergunta O que são Doutrinas de Deus E o que são Doutrinas de homens Isso é importante Muito importante Pertinente essa pergunta Porque às vezes O membro está lá na igreja Coitado ignorante De novo convertido Aí o pastor Utiliza a autoridade dele Para um autoritarismo E acaba Porque o Max Ele dizia sobre isso O Karl Max Ele dizia que o povo ignorante Ele é preso à face Para os adversários Então se o cara Foi ignorante E o líder Souber disso Ele pode utilizar a Bíblia Para o bem dele Então ele pode Ensinar uma doutrina Do homem Em nome de Deus Que tem muita gente Por aí Que isso eu penso Que é um dos maiores pecados Da população brasileira É esse É falar o nome de Deus Em vão É falar que Deus falou Quando Deus não falou Coisa nenhuma Como é que a gente pode Fazer essa diferença? A doutrina nada mais é Do que são regras São estabelecidas E sistematizadas Para nortear Um grupo Seja ele um grupo político Um grupo social Um grupo econômico Isso são doutrinas E aí partindo Desse princípio De doutrinas De Deus São regras Estabelecidas Por Deus E imutáveis Que precisam ser Passadas para esse povo Agora a partir do momento Que eu me aproprio Dessas regras E coloco essas regras Para o meu bel prazer Como você mesmo Já disse Eu modifico Para que eu possa Me beneficiar Com isso E a partir daí Eu transmito Uma regra própria É um dogma humano É um dogma humano Infelizmente Nós vemos isso hoje Dentro das nossas igrejas Nesse sentido E aí as pessoas Ficam confusas Porque Por conta dessas Várias denominações Quem está certo Quem está errado Isso pode Isso não pode Eu uso barba E fico sem barba Eu uso saia comprida Eu uso coca Eu uso roupão Enfim São situações Que são colocadas Como regras Como se isso fosse Realmente alguma coisa Divina E imutável Quando na realidade Não é Tem um filme Muito conhecido Chamado Livro de Eli Que sintetiza Bem isso Que você falou Nesse filme Existe um último Exemplar da Bíblia E todos no filme Disputam esse exemplar Por entender Que quem Possuir esse exemplar Controla Aquilo que sobrou Do mundo Que é relatado No filme Então é exatamente isso As pessoas Utilizam Da sua própria Interpretação Ou às vezes De experiências próprias Particulares Para transformar Isso em doutrina Porque de repente Deus falou com você Que não é para você Fazer algo Mas falou com você E aí você pega aquilo E transforma Numa doutrina Para trazer O povo no cabresto Meu pastor Ele sempre conta Essas experiências Que às vezes Numa convenção Da nossa denominação Algo é deixado Bem claro Que aquilo ali Não tem problema nenhum Não é para ficar oprimindo O povo com aquilo ali Mas lá No cantinho E em algumas Cidadezinhas escondidas Os pastores Omitem aquilo ali E continuam fazendo Para de alguma forma Controlar o povo Mas respondendo a pergunta A doutrina De Deus É a Bíblia A Bíblia É a nossa doutrina Nela tem tudo aquilo Que a gente precisa saber Sobre doutrina Doutrina dos homens É essa doutrina Que é usada Para diferenciar Uma denominação De outra O que pode O que não pode Agora É bom que fique claro Que se você escolheu Seguir Estar naquela igreja Naquela denominação Se sujeite Aquela doutrina Porque a partir do momento Que você Desobedece Aquela doutrina Aí você também Está desobedecendo A Deus Não é porque não é de Deus Se a pessoa não tem Que se submeter Por isso eu acho Que Deus permitiu Que tivessem Várias denominações O conceito da salvação Não muda Na grande parte Delas Não muda O conceito de salvação O Cristo que é pregado Mudam essas doutrinas Então Os assuntos primários Da fé Permanecem em todas as igrejas Agora quando é secundário Pode ser que mude E assim Pensando no que O Jazel está falando Quando a doutrina Do homem Ele fala em nome De Deus Que aí que tem que ser A gente tem que Submeter a doutrina Dos homens Porque O pastor É líder Sabe Mas quando ele fala Em nome de Deus Que é perigoso Você pode ter certeza Também que Deus Vai tratar com ele E Deus Ele sempre censurou Deus ele sempre Censurou os profetas Que falavam no seu nome Sem ele ter Mandado Eu acho que a Bíblia Ela pode ser usada De duas formas Básicas A primeira forma É usar a Bíblia Para servir a Deus E a outra forma É usar a Bíblia Para ser servido Pelos homens Então quando Se começa a criar Doutrinas humanas Que partem do homem Parte de tentar Inserir na Bíblia Algo que não pode Ser extraído Da mesma Então eu começo A criar doutrinas A gente tem Por exemplo A doutrina do purgatório Foi criado Para ser servido Pelos homens Se levantou muito dinheiro Com a venda Das indulgências Então a doutrina Do homem Ela sempre busca Um propósito Que é egocêntrico Que é para Autossatisfação Agora a doutrina De Deus não É para a glória De Deus E para a elevação Da nossa condição Uma vez que nós Precisamos através De cumprir A palavra de Deus Procurar chegar A estatura de varão perfeito Que é o que Paulo Fazia imitando a Cristo Eu acho que Doutrina de homens Doutrina de Deus Isso deve ficar Bem claro E dividido Na nossa mente A doutrina do homem Saudável É quando ela vai De linha Com a palavra Os costumes Que cada denominação tem Não chega a ser Uma doutrina Cada igreja tem Seu parquete Às vezes de acordo Com a leitura Da cultura também Perfeitamente Tem totalmente ligado A cultura local Eu ia até fazer Um apontamento Muito importante Concordando com todos eles Agora de uma maneira Bem teológica Doutrina de Deus São aquelas crenças básicas Que todos os cristãos Concordam Em qualquer lugar Em qualquer parte do mundo Por exemplo Eu em 2009 Estava na Europa Você chega lá Para um cristão E pergunta Em que você crê? Basicamente ele vai responder Crê em Deus Pai Crê em Deus Filho Crê no Espírito Santo Ressurreição Santificação São crenças básicas Essas são O que a gente chama Doutrinas de Deus Que são exaradas Da escritura Agora o que vem a ser Basicamente A doutrina do homem E aí a gente entra Naquele terreno Perigoso Que pode resultar Em heresias Doutrina do homem Muitas das vezes Ela pode ser Literalmente Cercas mal construídas Porque culturalmente Cada igreja No seu país Ela constrói Uma cerca cultural Por exemplo Nós aqui Que moramos No país tropical Nós temos Algumas cercas Aqui por exemplo A bebida Literalmente Escraviza muita gente Dependendo do estado Que a gente está Igrejas que não permitem beber Literalmente Está lá Você tem o código de ética Por que que se cria Essas cercas Que não são Propriamente Doutrinas bíblicas São cercas Acabou O brasileiro O cristão brasileiro Acabou herdando Essa cultura abstênia Essa cultura abstênia Mas justamente Essa cerca Por que? Por exemplo Onde que ela aparece? Nordeste Lugar que você vai Quem aqui de vocês Já foi Lá tem crianças Cedo Acostumado a beber Cachaça Literalmente Literalmente Então você cria Essa cerca Literalmente Para evitar Problemas maiores Dentro da igreja Então essas cercas Culturais A gente chama Muito bem De usos e costumes E a gente tem na bíblia Os bons costumes E os maus costumes Agora tem que sempre Havê essa diferenciação Porque a doutrina de Deus Ela sempre vai vir Emanada Da escritura sagrada Importante isso aí Muito bem colocado Mais uma aqui Olha Sou evangélica Há pouco tempo Sou casada E meu marido Viaja muito É até engraçada Essa pergunta Ele pede fotos Minhas íntimas E vídeos íntimos Pelo whatsapp Para diminuir A saudade Isso pode ser considerado Pornografia? É pecado Mesmo que Seja só Para a gente Ver Meu pai Essa é picante O problema É realmente Acreditar Que é só Para eles verem Eu acho que A gente tem que partir Do princípio De uma segurança Hoje Sobretudo Uma segurança Óbvio Temos que nos enquadrar E entender Sem nenhuma hipocrisia Que vivemos hoje Numa cultura Né De sexo Numa cultura De prazer Numa cultura De internet E isso chega Para nós De uma maneira Muito fácil Aliás Chega Para qualquer Uma Até mesmo Para as crianças Então nós Já estamos Sendo imbuídos Nesse assunto E aí Ela está Enganada Em acreditar Que é só Para os dois Porque isso fica Na rede Isso fica Na nuvem Como costumam dizer Isso pode ser Hackeado Isso pode Se transformar Num transtorno Muito maior E a pergunta dela Com relação A pecado Não é pecado É lícito Ou não é lícito Bom Eu vou dar uma opinião De Alexandre O Alexandre acredita Que isso realmente Não seja prudente Eu acho que Uma boa conversa Eu mato a saudade Vendo fotos Da minha esposa Mato a saudade Vendo fotos Da minha mãe Do meu pai Eu acho que Há várias formas Conversando pelo telefone Matar uma saudade Dessa maneira Uma boa conversa Seria mais prudente A Bíblia fala Dos pecados da carne Dentre eles A lascivia E isso estaria Enquadrado Dentro da lascivia Que é essa Ação que promove Uma atitude sexual Então Eu não acredito Que isso seja Verdadeiramente agradável Aos olhos de Deus Será que a gente pode Chamar a Deus Para esse bate-papo Via internet Então eu acho Que partindo desse princípio Eu digo que não O que não é legal Não é lícito Essa pergunta A gente poderia responder Até sem Sem ir para o âmbito Religioso Conforme Nosso amigo falou Ela é no mínimo Perigosa Então tem coisas Que realmente Não convém Hoje Imagina Se ela envia para o marido E alguém rouba O celular do marido Olha a exposição A que ela está Correndo risco De ter fotos Suas divulgadas E seus filhos Vêm As pessoas da igreja Vêm Então você não precisa Nem chegar No âmbito religioso Para dizer que Não é coerente E que Ela deveria Se preocupar Muito Com essa exposição Agora Se é pecado Ou não Existem Eu acho que Dentro dessa prática Você tem vários pontos Que você precisa pegar Primeiro O que o marido Vai fazer Com essas fotos Com esses vídeos Com certeza Não é matar a saudade É saciar um prazer Porque conforme Você falou Vai para o banheiro Lá e se acaba Exatamente A gente mata a saudade Olhando uma foto Vestida Falando ao telefone Assim a gente mata a saudade Vídeos íntimos Fotos íntimos É para você saciar um prazer E é um nível muito baixo De relacionamento Querer matar a saudade Eu acho que Se eu estiver distante Fazendo viagem missionária Da minha esposa Eu acho que A maior maneira De eu mostrar o meu amor É sendo fiel a ela Não precisar de foto Ou falar pelo telefone Ou manter a fidelidade Mas através de foto Quando você isola Os atos Dentro desse contexto Que ela falou Você pode achar coisas Que não são pecados Por exemplo Ela se mostrar Para o marido dela É pecado? Não Ela é casada com ele Agora Dentro do contexto A forma que está sendo feita É no mínimo Não convém Não convém Ele pode alimentar Na mente do camarada Um sentimento ilusório Já pensou se ele Começa a gostar mais Do imaginário Do que do real Exatamente Que é isso que a pornografia Acaba fazendo A pornografia O vício A masturbação Acaba fazendo o cara Viciar Numa ilusão mental E aí Quando ele vai Para a prática Quando ele casa E tem relação com a esposa Às vezes ele não vai ter Tanto prazer Quanto Nas ideias Aí não vai conseguir Saciar O desejo Da esposa Porque ele está Viciado Na ilusão Na pornografia Isso é um vício A pornografia Pode começar aí A pornografia Ela tem um grande risco Pablo Porque ela não tem fim É uma escravidão Exatamente E ela cada vez Ela vai ficando Mais suja Na mente do homem Uma vez um professor No seminário Ele falou isso Ele falou que Antigamente Os jovens Eles se davam Por satisfeitos Em ver uma Simples relação No caso de um filme Erótico Ver uma simples relação Homem e mulher Só que Foi ficando Tão comum Que hoje Os adolescentes Não Ver um homem E uma mulher Simplesmente Praticando sexo Não satisfaz Então aí começa A pedofilia Que envolve criança A zoofilia As coisas diferentes É o diferente Porque você passa Passa para o senso comum Ah, isso aqui já vi Está sem graça Preciso de alguma coisa diferente Então vai cada vez Se sujando Vai aumentando Vai ficando mais perigoso Eu também Sou pastor de igreja Tendo muitos jovens lá Teve um jovem Que quis justificar A masturbação Falou É bíblico Ele falou Eclesiastes 9 e 10 Está dizendo Tudo que vier Em suas mãos Faça com toda a sua força Esse tem uma caramba Grande tendência É a dor de homens Esse é uma grande tendência É a dor de homens Olha aí Não segue esse exemplo Desse rapaz não Viu? Aqui através Da nossa resposta Não é saudável Você enviar vídeo Foto Mas continue ligado Tem mais um bloco Não sai daí Que Antenados volta já já Estamos de volta Para o quarto e último bloco Do Antenados na geral Eu sempre digo que o patrimônio da Boas Novas É a sua audiência É você Aí sentadinho No seu sofá Ou quem sabe No consultório Esperando Chegar a sua vez Eu quero que você Sempre participe Inclusive Você pode baixar O aplicativo No seu Android Ou no iPhone Para você caminhar Com a Boas Novas Onde você for Vamos lá Mais uma perguntinha Graça É a mesma coisa Que misericórdia Qual é a diferença Eu sempre digo que graça É você receber o que não merece Né? E misericórdia É você não receber o que merece Já respondeu É por aí É por aí É por aí Misericórdia Ela passa por uma situação negativa Né? Misericórdia Eu dependo de uma atitude negativa Para poder obtê-la A graça não A graça não precisa Dessa situação Né? Misericórdia Eu fiz alguma coisa errada Eu rompi esse meu relacionamento Com Deus Né? Por conta de um pecado Por conta de alguma coisa Que eu fiz erroneamente E por conta dessa Ausência de relacionamento Ou esse rompimento Desse relacionamento A misericórdia Ela vai promover Novamente esse laço Né? Quando Deus tem misericórdia Nós a gente promove Novamente esse laço Aí Vamos colocar uma Uma situação prática Para a gente tentar É Vamos lá Bom, a misericórdia seria Não mereço viver Porque sou pecador Meu salário é a morte Então negativamente Eu não mereço Deus me dá Todo dia Vida As misericórdias do Senhor Se renovam todos os dias E o que é graça? Graça é Deus me dar Também o que eu não mereço Se por um lado A misericórdia É Deus me poupar Tá? É uma ação negativa Deus não dá O que eu mereço Porque eu mereci era a morte A graça literalmente É Deus pegar E dar aquilo Que eu justamente Não mereço A graça Seria Deus pegar Para mim Eu que sou pecador Mereço a morte Não me deu Por causa da misericórdia Mas aí pela graça Eu que mereço Eu que mereci a morte Agora sou feito filho Literalmente A aplicação mais prática A gente pode até É mais ou menos isso É a graça da graça Se eu dissesse que não é possível Então eu vejo que a igreja Que apareceu Na face dele Principalmente cristãos Que revolucionaram o seu tempo Um deles é Abraham Kuyper O outro é Abraham Lincoln O grande Lincoln Cuja foto está no Salão Oval Na Casa Branca Todos os dois foram cristãos Genuínos Envolvidos O nome deles ainda Decoa na história Como exemplo de retidão Abraham Kuyper Por exemplo Ele revolucionou Literalmente A Inglaterra Eu acredito Piamente Que o nosso problema maior Desse envolvimento Em corrupção É que muitos cristãos Querem se enganjar Na política Pela motivação errada Esse é o problema Esse é o maior problema Porque a política Como dizia Abraham Lincoln Ela é feita Pelo povo E para o povo Então o maior problema Hoje é que A maioria dos cristãos Que querem se envolver Não conhecem nada De ciência política Sequer nunca leram Um clássico Eu já Por exemplo Uma vez Um irmão conversou comigo Querendo se candidatar E eu perguntei para ele Se ele já havia lido Algum clássico De política Ou Príncipe Maquiavel Contrato social Neloc Perguntei Se ele já havia lido Pelo menos um clássico Eu disse não Nem sequer sabia O que era isso Eu estou com Maquiavel As motivações erradas Não estou querendo me candidatar Não Não Tranquilo E as vezes o cara Não tem nenhuma obra Nenhum testemunho Nenhuma história O próprio Aristóteles Na sua magnópolis A política Ele diz que o ser humano É um ser político Mas o ruim Quando o cara utiliza A política Para fazer politicagem Só para o benefício próprio O pastor Marcilla Citou aqui A questão do ideal republicano A política feita Pelo povo E para o povo Esse é o ideal Da república E a gente tem um problema Muito grande no Brasil José Murilo de Carvalho Ele retrata muito bem Na sua obra Os Bestializados Que a política no Brasil A república no Brasil Ela foi feita de cima para baixo Ela foi feita das elites Para cima Então você vê que O percurso que se faz Geralmente é esse Se procura chegar ao topo Para depois fazer política Porque dificilmente Das castas pobres Das comunidades Você consegue fazer alguém Ascender Então como é Mais fácil Digamos assim Você chegar ao topo Para fazer política hoje Numa comunidade comum Não Numa favela Dificilmente Agora numa igreja Você consegue ir de membro A pastor E aí você está no topo Você tem um povo Na sua mão E aquele povo Que deveria ser Apenas guiado espiritualmente Você vê eles como alguém Que pode te lançar Onde pelos seus méritos Estudos Conhecimentos políticos Você não conseguiria chegar Olha, tem duas perguntinhas Aqui Vamos fazer um bate-pronto Que tem dois minutinhos Vamos lá Sempre ouço Que Deus tem um plano Na minha vida Mas como posso saber Qual é a vontade de Deus Olha aí Quem pode responder rapidinho Dez segundinhos Para partir para a outra Olha, os planos de Deus Estão aqui Eu acho que a partir do momento Em que eu Como saber que é Plano de Deus Na minha vida É Primeiro observar Ao seu de redor Porque às vezes É bom para mim Mas todas as pessoas Vão se ferir Então será que é de Deus Mesmo ou não Porque o problema É que nós queremos Uma resposta de Deus Segundo os nossos Próprios pressupostos Deus fala comigo Qual é a resposta Que eu preciso E aí Deus responde Só que Ele não responde Aquilo que você gostaria Que Ele respondesse E a partir desse nosso Pressuposto Que nós já idealizamos Anteriormente Ao fazer a pergunta Nós acabamos acreditando Que não é a vontade do Senhor É, e a maior evidência De que Deus tem um plano Na nossa vida É crer, né Que Deus estava na cruz Reconciliando o mundo Consigo mesmo Então o maior plano Para a vida do homem É a reconciliação Do homem com Deus A salvação Por que Então, ou seja Você sempre ouve E é verdade E não é só na sua vida Mas na vida De todos Aqueles que creram Por que precisamos Confessar Nossos pecados Se eles já foram Todos perdoados Dez segundinhos Vamos lá Por que eu preciso confessar? É isso que eu ia falar A gente volta Aquela pergunta anterior É a misericórdia É precisar confessar Para precisar voltar A ter aquela comunhão E estabelecer Exatamente Está respondido Somos pecadores, né Então a questão da confissão É constante É isso aí Olha, pastores Eu quero agradecer muito A presença de vocês Foi uma grande bênção Esse programa Tenho certeza Que você que está aí Sempre ligadinho Sempre antenados Na geral Na Boas Novas Também foi muito abençoado Deus abençoe Um beijo grande Até a próxima Tchau